Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós temos nossa segunda aula da análise dos dados do Covid-19. Na primeira aula nós calculamos a estatística básica, temos uma ideia ampla do que o nosso banco de dados quer nos falar, agora eu vou fazer a análise gráfica do nosso banco de dados. Ok pessoal, apertem os cintos que vamos lá. Primeiro pessoal, eu vou explicar o que tem por dentro desse form, aí depois vocês executam, ok? Vamos lá. O I pessoal é um laço que vai percorrer todos os países, todos os 187 países, só que eu vou fazer apenas com um. Vamos lá, eu vou calcular os dados do primeiro país e depois eu vou calcular esse gráfico. O primeiro país é o Afeganistão, que eu tenho aqui número de casos pelo o tempo. A amostragem começando 22 de janeiro e ainda até 5 de maio. O que é que nós temos aqui? temos o tempo pelo valor. Lembrando que o valor é o número de pacientes confirmados e nós fizemos esse procedimento para o primeiro país, só que para número de mortos, onde nós temos número de casos, no caso número de mortos, de óbitos, começando dia 22 de janeiro, salvo não me engano, até o dia dia 5 de maio. Não sei se eu consigo enxergar. Aí eu fiz esse mesmo procedimento para o número de pacientes que conseguiram se recuperar. G3. Ok, pessoal? Aqui eu estou fazendo para o país número 1, que é o Afeganistão. Afeganistão. Se eu botar aqui número 2 e executar, nós temos para o segundo país, em ordem alfabética, que é o Albânia. Aí no caso, por que eu coloquei isso dentro do laço? Porque o laço vai pegar o primeiro país, até o país 187, em ordem alfabética, vai fazer o gráfico e vai salvar os gráficos na pasta com esse diretório. Com esse diretório aqui. Ok, pessoal? Eu não vou executar esse for, porque demora demais, demais, demais. Porque renderizar imagem é um negócio que demora. Mas eu quero que vocês entendam isso. Eu vou varrer o primeiro país, que é a posição i, até o país de posição 187. Aí ele vai salvar a imagem dentro daquela pasta. No caso, eu vou estar salvando na extensão pdf. Ok, pessoal? Pessoal, agora, aqui eu fiz os gráficos individuais e salvei na pasta. Eu peço que vocês reproduzam esse processo. Lembrando que eu utilizei a função ggplot2, para calcular as séries temporais. Utilizando o método noes, que no caso, ele faz uma linha de tendência. Vocês estão conseguindo enxergar que tem os dados e tem uma linha de tendência. E vamos lá. Agora, pessoal, eu vou fazer os gráficos todos juntos. Vamos lá. Eu vou chamar o pacote reshape, né? Agora, eu vou visualizar o meu banco de dados. O nosso banco de dados está nesse formato. Deixa o R pensar. O R pensou. Afeganistão, que é o primeiro em ordem alfabética, até um país com Z, que é o Zimbabue. O que é que eu vou fazer? Vou botar em ordem crescente. E vou pegar os últimos países. Que, no caso, são os países que estão no estado mais grave. Ok, pessoal? Eu peguei o país 170 até o país 187, que é dos Estados Unidos até Arábia Saudita. Eu botei em ordem crescente e peguei os últimos. Ok, pessoal? Agora, eu vou mudar o nome das colunas. Eu vou botar... Vou chamar o país de país. Ontem, antes, estava country name, eu acho. Aí, no caso, eu nomeei do primeiro até o último. Última data, utilizando a função callNames. Ok, pessoal? Está aqui a função callNames. A dimensão é essa. Agora, eu vou utilizar a função melt. A função melt muda a cara, muda o formato do dataset. Ele transforma o dataset nesse formato. País, data e valor. Aí, no caso, tem a primeira data. Aí, ele vai, vai, vai e vai avançando a data. Se eu conseguir enxergar. Só que ele coloca o banco de dados nesse outro formato. Para que é que eu fiz isso? Eu vou usar a função attach. E eu vou chamar a atenção para vocês que o fator, que o time não é um fator. O time é uma data. Eu utilizo as.date para mudar. Pronto. Eu já mudei de fator para data. Os nossos dados de data. Ok, pessoal? E para que é que eu fiz isso? Eu fiz isso para calcular a função, utilizando, calculando as várias curvas no mesmo gráfico. Vocês estão conseguindo enxergar? Nós temos Bélgica, Brasil, Canadá, China, Equador, França e Germana, até os Estados Unidos. Que são os piores países. Que os casos estão mais acentuados. Vamos dizer assim. Aqui, pessoal, eu coloquei a escala livre. Vocês estão conseguindo enxergar? Que cada país tem sua escala própria. Agora, eu vou prender a escala e botar uma escala presa. E como é que é isso? Eu coloquei todos na mesma escala. De zero a um milhão duzentos e cinquenta. Para vocês terem magnitude de como é que está funcionando. Os Estados Unidos explodiram, né? Enquanto depois dos Estados Unidos, quem vem pior é o Reino Unido e a Espanha. Seguido da Itália. Dá para enxergar? E o Brasil? Onde é que está o Brasil? O Brasil está aqui. O Brasil está aqui ainda. Muito modesto, mas nem se compara ao caso dos Estados Unidos. E se eu quiser botar tudo em uma mesma figura? Eu posso? Claro que eu posso. Pessoal, não dá para identificar muito as cores. Porque são muitas cores. Mas dá para ver que os Estados Unidos estão em disparada a pior situação. Ok, pessoal? É aqui utilizando o gráfico GGplot 2. Calculando as figuras agrupadas ou não. Ou então botar todas as curvas na mesma figura. Ok, pessoal? Agora vamos visualizar o banco de dados, que é esse, que eu já mostrei para vocês um bocado de vez. Agora eu quero calcular o Brasil. O Brasil está em décimo lugar, de baixo para cima. Eu vou calcular o DataFrame Brasil, que eu tenho esses dados. Dá para enxergar? Que eu tenho a data e o número de casos para aquela data específica. Agora, pessoal, eu vou utilizar uma série de recursos para calcular a previsão utilizando algumas técnicas de redes neurais. A primeira que eu vou utilizar é a técnica Arima. Ops, eu calculei a na agenda errada. Aqui é o Brasil. Peço desculpas, pessoal. Deixa eu executar de novo. Pronto. Pessoal, a Tag Karima não conseguiu prever um comportamento de pico. Ela só cresce. Vocês estão conseguindo enxergar? Nós concluímos que a Tag Karima não é interessante, porque ela só consegue pegar crescimento indefinido. Deixa eu aumentar aqui de 30 para 60. Ele vai aumentar mais ainda a previsão. Mesmo assim, pessoal, ele não conseguiu. Só cresce. Vocês estão conseguindo enxergar? Agora, vamos utilizar a técnica de Navis, que é outra técnica de previsão de séries temporais. Aqui está o Help. E vamos fazer o gráfico. De maneira análoga, perdão, nós temos um resultado totalmente aberrante. Não sai nada na gal. Agora, vamos utilizar o Holt, que é uma técnica exponencial de previsão. Que nós temos que só existe crescimento novamente. Que Holt, que é uma técnica de previsão utilizando funções exponenciais, também não dá certo. E por último, nós vamos utilizar o MLP, que é Multilayer Perceptor, aplicados em séries temporais. Vamos utilizar uma frequência semanal, utilizando 7 dias. E vamos utilizar uma rede neural de 5 camadas. A primeira camada com 10 neurônios, a segunda camada com 9, a terceira com 8, a quarta com 7 e a última com 5 neurônios. E vamos calcular a previsão. Mais uma vez, essa técnica de previsão de série temporal não dá um resultado legal. Porque ela só consegue pegar o crescimento. O crescimento é indefinido. Então, quer dizer que essas técnicas que nós utilizamos aqui não foram satisfatórias. Que elas deram um crescimento indeterminado. Ok, pessoal? Essa parte gráfica, acho que basicamente é isso. Eu vou fazer aqui uma recapitulação rápida. Aqui nós calculamos os gráficos individuais para o país 1 até o país 187. Ok, pessoal? Aqui os gráficos individuais. E aqui os gráficos... Tudo juntos. Todos juntos, no caso, utilizando a função reshape. Que muda a cara do nosso banco de dados. Onde nós temos os gráficos todos juntos em escala livre. Depois nós temos os gráficos todos juntos em escala presa, vamos dizer assim. E os gráficos todos juntos numa mesma figura. Ok, pessoal? E aqui nós temos algumas aplicações de séries temporais. Nós vimos que para esse banco de dados, para os dados do Brasil, nós não temos resultado satisfatório. Porque ele só cresce. Ok, pessoal? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima aula, nós vamos tentar calibrar algumas curvas, utilizando estatística, de como nós podemos utilizar a parte de regressão para tentar prever o pico. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu aguardo vocês na terceira e última aula desse nosso tutorial, que nós estamos analisando os dados do coronavírus. Ok, pessoal? E é isso. E até a próxima aula. Um grande abraço e tchau.